0 a 0, a torcida do Santos não gosta, no bate-rebate, Aloysio fica com a bola na entrada da área, ajeita para bater para o gol, goool, é do Atlético, Aloysio, 1 para o Atlético, 0 para o Santos. São Paulo, a paz, desce no tiro, Aloysio, tentou o tiro direto, não! Goal do São Paulo, Aloysio! Boa noite! 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 Boa noite!